Fala galera, nós somos o Quarto Poder RPM Cover Passando aqui pra convidar todo mundo para amanhã na Toca do Lobos Aqui em Sulubim, Pernambuco Estaremos fazendo a estreia do nosso show Rádio Pirata Juntamente com a banda Rossi.38 Vamos lá galera, quero ver todo mundo aqui curtindo muito rock'n'roll Valeu!